Para você que gosta de matemática e quer entender como resolver todas as questões da prova da UBINEP 2018, eu vou resolver aqui no canal Matemática Simples e Prática cada uma delas de forma detalhada. Vou resolver agora a questão número 13. Venha comigo! Prova de Matemática da UBINEP 2018 nível 2 Um estacionamento tem 10 vagas, uma ao lado da outra, inicialmente todas livres. Um carro preto e um carro rosa chegam a esse estacionamento. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar duas vagas, de forma que haja pelo menos uma vaga livre entre eles. A princípio nós sabemos que a gente tem dois carros, o primeiro e o segundo. Quando o primeiro carro chega para estacionar, ele tem quantas opções de escolha? Olha, as vagas estão todas livres, são 10 vagas para que ele escolha uma delas. Então, ele tem 10 possibilidades de escolha. E aí ele escolhe uma delas. Quando o segundo carro chega, ele tem quantas possibilidades de escolha? Somente 9, porque já tem um carro estacionado. Vai dar 90 possibilidades diferentes. Que suponhamos que o carro 1 estaciona aqui, ele pode combinar com o outro carro, aqui, ou 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 aqui, de outros 9 jeitos diferentes. De outras 9 maneiras diferentes. Porém, tem uma exigência. De quantas maneiras diferentes esses carros podem ocupar duas vagas, de forma que haja pelo menos, pelo menos uma vaga livre entre eles. Então, se esse carro preto estacionar aqui, e esse rosa estacionar aqui, essa maneira não vale, porque tem que ter pelo menos uma vaga livre entre eles. Então, essa eu tenho que eliminar. 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 Essa. 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 Gostosa essa brincadeirinha, hein? Então, olha, eu tenho que eliminar uma possibilidade, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Dessas 9 maneiras aqui, não pode, porque não sobrou nenhuma vaga entre os dois carros. Então, eu vou ter que tirar 9 dessas formas de estacionar. Porém, eu fiz isso com o carro preto, à esquerda, e o rosa, à direita. Mas poderia ter sido o contrário. Então, são outras 9 possibilidades que não valem. Ó, poderia ter sido o contrário em cada um dos casos que eu demonstrei. Então, eu preciso tirar aqui 18 formas que não são aceitas, né? Então, 90 menos 18 é igual a 72. A alternativa correta é a letra D, de Deus. Se você gostou, curte aí. Espero que você tenha gostado da videoaula, e o aguardo para a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.